Fala, doc! Beleza? Meu nome é Marina Assunção e hoje a gente vai conversar sobre a história da saúde pública brasileira. A gente vai abordar nessa aula um pouquinho de uma cronologia histórica ali, como as reformas que foram instituídas, né? As instituições e as políticas de saúde que fizeram parte desse processo de saúde pública em si até chegar ao SUS, como é nos dias de hoje. A gente aborda também um pouquinho ali da saúde no contexto do Brasil-colônia e também no período imperial, também os acontecimentos históricos durante a República Velha, a Lei Eloy Chaves, que foi super importante para a instituição das caixas de aposentadorias, as famosas CAPS. A gente fala um pouquinho também sobre o Oswaldo Cruz e as suas campanhas sanitaristas. Abordamos também Getúlio Vargas e a instituição ali do Instituto de Aposentadorias e Pensões, a saúde pública brasileira durante a ditadura militar, os movimentos pela reforma sanitária, também a oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco ali para a implantação do SUS, e também um pouquinho ali sobre o Sistema Único de Saúde. E a gente fala também sobre alguns documentos que foram muito importantes para as definições do SUS, né? como essa atenção mais primária, saúde, de proflaxia e cuidados em geral, como a Carta de Otawa, a Declaração de Alma Mata, o relatório de Flexner e o relatório de Dawson. E também uma pequena abordagem sobre os modelos de sistema de saúde e assistenciais. E antes de tudo, eu vou pedir para você pausar esse vídeo e tentar responder essa questão. No final da aula, a gente conversa sobre ela e eu te dou a resposta, beleza, Doc? Então, ali no contexto do Brasil colônia e Brasil imperial, a gente tem que lembrar que a história da saúde pública brasileira foi marcada por diversas reorganizações. Então, ali no período colonial, a gente vai ter uma predominância do modelo mais xamânico, com o uso de ervas medicinais e apoio de rituais religiosos também. E já no modelo imperial, a gente vai ter um processo ali de saúde mais acessado pelas elites. Então, quem tinha dinheiro na época tinha acesso à saúde, mas é bom lembrar também que ali nesse período, a gente ainda não tinha propriamente médicos, né? Tinha os cirurgiões Mor e também o físico Mor e essas pessoas, elas faziam o gerenciamento das pessoas que realizavam a medicina no Brasil aqui, como por exemplo, os curandeiros, as parteiras, alguns barbeiros e boticários. E a gente tem também ali, nesse período, antes da chegada da família real portuguesa, a criação da Santa Casa de Misericórdia, que foi o primeiro hospital ali do Brasil, que fica em Santos, e foi criado em 1543. O objetivo era atender os enfermos ali dos navios dos portos e os moradores das cidades que não tinham acesso à saúde ali, propriamente dita. Só que assim, a prática científica, ela só vai passar a existir, a saúde só vai passar a existir como prática científica realmente a partir da chegada da família real portuguesa, que a gente vai ter a criação da primeira escola de medicina do Brasil, que fica na Bahia. Passando aqui pelo período de República Velha, que é mais ou menos ali de 1809 a 1930, a gente tem um problema muito grave aqui, que é a falta de saúde da população. Isso atrapalhava o desenvolvimento do capitalismo do Brasil. E o que aconteceu? Os gestores do Estado, nessa época, do Rio de Janeiro, pensaram, como é que a gente vai conseguir valorizar a capital, como é que a gente vai deixá-la bonita? Vamos contratar, então, um engenheiro, que era o engenheiro Pereira Passos, ele realizou reformas urbanísticas no Rio de Janeiro, a fim de deixar a capital parecendo com uma cidade europeia, ignorando completamente as pessoas que existiam ali. Então, as habitações que tinham ali eram habitações velhas, caindo aos pedaços, às vezes tinham cortiços. Então, essas pessoas que moravam nessa região ali do Rio, eles tiraram, simplesmente expulsaram e mandaram elas todas para a periferia do Rio de Janeiro. Então, como existia essa aglomeração de pessoas, algumas epidemias passaram a ficar um pouco mais fortes. E também tinha essa questão dos portos, né, do Rio de Janeiro, então, entra navio, sai navio. Então, e com isso, vem junto com essas ações, né, rato, brata, algumas doenças também, acabam sendo um pouco mais prevalentes. E nesse período aqui, a peste bubônica, a varíola, a febre amarela e a malária estavam em alta. E aí, para que isso fosse resolvido, eles contrataram o médico Oswaldo Cruz, que é um médico bem famoso aqui na história do Brasil. E até porque a gente tem que lembrar também que o Rio de Janeiro, na época, ele era conhecido como o túmulo dos estrangeiros. Então, essa problemática ali de endemias que existiam no Brasil, as pessoas não queriam vir para o Brasil. Então, como que eu vou ter o desenvolvimento do capitalismo em um lugar que as pessoas estão morrendo, que eu não tenho mão de obra e que ninguém quer vir ser a minha mão de obra também, né? E aí, eles pensaram em fazer essa reforma urbana e, principalmente aqui com a contratação do Oswaldo Cruz, essa reforma também sanitária. E aí, a gente vai ter na República Velha aqui, identificando o Oswaldo Cruz, que ele iniciou ali como parte da sua política de reforma sanitária ali nesse período, a imunização compulsória. O objetivo dele era erradicar a varíola e, apesar de ser bem contraditório, né? Ser um período em que a política dele era bem ditatorial também, bem militar. Inclusive, os agentes de saúde, eles tinham esse poder mais militarizado para invadir as casas das pessoas e chegar aplicando vacina assim mesmo. Ou, às vezes, eles também colocavam fogo, às vezes, quando achavam que não estava sendo suficiente. Simplesmente destruíram ali de uma maneira muito invasiva a vida das pessoas. Essas pessoas acabaram ficando com muita raiva. O que culminou ali na revolta da vacina, devido a tudo isso, né? Toda essa ação do Oswaldo Cruz. E aí, várias charges e músicas foram surgindo na época. Em relação a isso aqui, eu trago para vocês uma nota de um jornal sobre a vacinação obrigatória e a reação do povo. E aí, aqui também, nessa charge, ele fala higiene amuca, que seria a higienização ali mais militarizada mesmo. E o Oswaldo Cruz com uma seringa de vacina na mão, junto aqui com seus militares das vacinas. Então, como eu falei, essas campanhas de saneamentos foram realmente em moldes militares. E essa revolta foi devido a essa conscientização das pessoas que não estavam mais aceitando essa ditadura da vacina, no caso ali, né? Porque, apesar de ser uma coisa boa, eles estavam fazendo de uma maneira que não era legal para a população. Que não estava sendo socialmente legal, assim. E aí, a gente entra na Lei Eloy Chaves, que foi uma lei super importante. Porque teve a implementação da Caixa de Aposentadorias em Pensões. E essa CAP, ela era para o setor ferroviário. E ela não tinha também, Doc, interferência do governo. Então, quem fazia o financiamento das CAPs eram os empregados e os empregadores. E aí, como sempre tem alguém querendo levar vantagem em tudo, alguns empresários queriam burlar o sistema para não fazer esses pagamentos. Mas depois ficou tudo certo. E aí, os ferroviários ficaram super felizes com essa Caixa de Aposentadorias e Pensões. Porque, né, você trabalhou a vida inteira. E aí, você vai ter uma garantia de renda, quando não tem mais condições de trabalhar, devido a essa alta idade. E aí, aqui, eu trago um pedaço dessa lei aqui, que foi aplicada nesse ano. Seria muito legal se você parar para ler sobre a implementação dessas CAPs. É uma coisa que foi muito importante futuramente ali. Para o que a gente tem hoje, tanto de INSS, quanto de saúde pública. Em relação à Era Vargas, que rolou ali de 1930 a 1945, o Getúlio vai acabar com a CAPs e vai criar o IAPs, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões. Então, ele vai fazer uma centralização dessa gestão financeira e vai acabar virando uma coisa mais tripartite ali. O empregador, o empregado e o Estado serão responsáveis pelo financiamento das IAPs. Durante a ditadura militar, a gente tem uma outra unificação, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que vira o INPS, que aí juntou tudo, né? Juntou CAPs e IAPs também. E aí, esse modelo, o modelo de saúde aqui, durante a ditadura militar, era um modelo de saúde mais para a seguridade, como se fosse ali seguro de saúde. Então, era um modelo bem mais privatizado e mais centralizado, com base em convênios de saúde. Então, existiam hospitais também para mais especialidades. Eles não tinham essa visão de profilaxia, de prevenção em saúde. Era uma questão bem privatizada mesmo aqui, durante esse período. E a gente não pode esquecer também que, até o momento, todo o serviço de saúde aqui ofertado, o indivíduo tinha que ter um vínculo trabalhista. E esse vínculo trabalhista, através da carteira de trabalho assinada. Ah, e outra coisa. Além de necessitar dessa comprovação de vínculo empregatício, alguns hospitais ali, já que a gente está com essa privatização aqui em destaque, alguns hospitais acabavam burlando esse sistema. Então, eles inventavam óbitos, óbitos não, eles inventavam alguns procedimentos que tinham sido realizados, só que, na verdade, não tinha sido justamente para pegar esse dinheiro do Estado. Pessoas que já tinham ido a óbito também, eles inventavam procedimentos que tinham sido realizados nessas pessoas, que já tinham morrido. Então, virou uma bagunça. E aí, não tinha mais dinheiro, os hospitais estavam lotados. Enfim, virou realmente uma bagunça nessa época. Quem vai substituir aqui o INPS, depois disso, vai ser o INAMPS. Só que o INAMPS vai acabar também, depois de um tempinho ali. Ah, e outra coisa também, Doc. Lembra que esse modelo aqui de saúde, ele é um modelo de medicina curativista. Ele não é um modelo profilático. Ele não está interessado em cuidar da atenção primária ali, não está interessado em prevenção. Ele está interessado em cura, ele está interessado em dinheiro. E aí, durante isso, as pessoas, os profissionais de saúde, estava todo mundo super indignado com o que estava acontecendo na saúde do Brasil. E inicia o movimento pela reforma sanitária. Ali, primariamente, alguns estudiosos, cientistas, médicos, acadêmicos de medicina, residentes, se uniram. Principalmente ali, a galera do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, e também o movimento dos médicos residentes. Foram 12 movimentos super importantes de oposição a esse complexo médico-industrial, a essa privatização. Então, eles lutavam por um sistema universal de saúde, ali que iniciou mais ou menos pela década de 70, e persistiu. E daí, isso gerou, toda essa indignação e toda essa união, gerou ali algumas pautas para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente já vai falar sobre ela. Então, beleza, Doc. A gente já falou aqui sobre os CEPs e sobre os residentes que foram protagonistas, mas não foram só eles, tá? Toda a população também estava indignada, algumas autoridades também compartilhavam dessa indignação. Então, não só pelo sistema de saúde, que estava um pouco, estava bem afetado nessa época, mas também pelo fim da ditadura militar, e também pela luta de um sistema único de saúde ali, que estava sendo super necessário no momento. E aí, diante disso, a gente vem com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a base, foi o marco ali para a criação do SUS, e ali a gente tem a suma, né? Que é a saúde como dever do Estado, direito do cidadão, e também a reformulação ali daquele sistema nacional de saúde, e também o financiamento necessário para que isso acontecesse ali, de forma mais setorial. Esse movimento, esse momento de redemocratização ali, foi um momento que ganhou muita consistência, ele avançou bastante na produção de conhecimento, e ali, em 1980, mais ou menos, a gente tem o Sérgio Arouca, que ele foi, ele presidiu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ele foi um nome muito importante aqui, para definir mesmo essas bases do SUS, até porque ele era Secretário de Saúde ali do Rio de Janeiro na época, lembra do Sérgio Arouca, doc. E outra coisa também super importante é que essa conferência aconteceu em Brasília, né? Ali em 86, e ela teve a participação do público. Então, definido ali, durante essa conferência, a gente tem a reforma do Sistema de Saúde Nacional no Brasil, e a saúde como um dever do Estado. E lembra que é super importante, isso aqui cai bastante em prova também, seja na sua faculdade ou em outros locais, que a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi a primeira conferência aberta ao público. Antes, as outras conferências, ela não tinha essa abertura, então participavam apenas as pessoas que estavam interessadas ali, de alguma forma, por esse assunto. Não estou falando que de forma boa ou ruim, não vamos entrar nesse mérito. Mas é importante aqui saber que foi a primeira conferência que o público participou. A gente consegue observar que o estádio é um estádio lá em Brasília. A gente teve cerca de 4 mil a 5 mil pessoas nessa conferência. E aí, beleza. Então, a gente lembra, Sérgio Arouca, CERN ali, para essa definição desse movimento aqui na Conferência Nacional de Saúde. E aí, a gente vai ter a implantação do Sistema Único de Saúde durante a Constituinte, em 1988, ali na Constituição Federal. E vai dispor, eu tenho duas leis aqui orgânicas, que dois anos depois foram instituídas, que é a Lei 8080, que vai me dispor sobre a organização e o funcionamento do SUS, e também a Lei 8.142, que vai dispor sobre os recursos financeiros, como que esses recursos serão alocados, o valor, né? E é super importante. Então, as condições aqui na Lei 8080, as condições para promoção, proteção e o funcionamento desses serviços, né? E também essa 8.142 vai a participação ali dos recursos financeiros e também a participação da comunidade em si. Então, lembra, Doc, o Sistema Único de Saúde, ele nasceu ali devido ao movimento pela reforma sanitária e também a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, ele nasce aqui em 1988, a partir da Constituição Federal. E aí, a gente vai ter outros marcos, né? Leis orgânicas ao longo do tempo, para que o SUS seja protegido. Então, proteja o SUS, porque ele é super importante. Ele não é só em questão de saúde, né? A gente tem todo um sistema que é dependente ali do SUS. E aí, Doc, a gente tem alguns documentos internacionais super importantes, como, por exemplo, o relatório de Flexner e o relatório de Dawson. O relatório de Flexner, ele foi em 1910 ali, ele defende o modelo mais biomédico e hospitalocêntrico de cuidado em saúde. Então, é o modelo mais centrado na doença, digamos que um modelo mais positivista, né? Ele vai resultar aí dessa visão médica reducionista. E aí, é diferente do modelo de hoje, que a gente tem esse modelo mais aplicado para o processo mais biopsicossocial do indivíduo. E aí, o relatório Dawson, de 1920, lá na Inglaterra, ele reorganizou ali os serviços de saúde e foi o primeiro a propor essa reorganização para pensar mais no foco de atenção primária à saúde. Então, ele é um relatório que ele se assemelha com o que a gente tem de atenção primária à saúde nos dias de hoje. Então, ele é um relatório super importante que dá, sim, para fazer essa relação de atenção primária ali, diferente do modelo biomédico do Flexner. E aí, outros dois documentos importantes, a gente vai ter a carta de Otal ali, de 1986, só que antes dela, a gente tem a Declaração de Alma-Ata, que aconteceu em 1978. Essa Declaração de Alma-Ata, ela traz ali a promoção dos cuidados essenciais de saúde, que são baseados nos métodos e tecnologias mais práticas e com base científica também, né? Que tem que ser fundamentada nesse caso para alcançar mais pessoas, mais indivíduos. Então, o foco aqui é a atenção primária à saúde. E aí, no Brasil, essa implantação, a gente vê pela estratégia de saúde da família, que vem ali dos anos anteriores e foi funcionando, né? Devido a isso. Então, como exemplo de prática ali, da atenção primária à saúde, a gente vê vacinação, programas de amamentação ao longo desses últimos anos. Então, esses são alguns exemplos de movimento, do que esse movimento que foi mundial, pôde trazer para a gente em relação a cuidados em saúde, a prevenção. Então, a atenção primária à saúde aqui foi um foco super importante. E aí, a carta de Ottawa, ela é uma carta que traz cinco pilares aqui de objetivos para a promoção de saúde. E aí, a gente vai ter a construção de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis para que isso seja possível, né? Para que essas políticas sejam aplicadas de formas saudáveis, reforço da ação comunitária. Então, a gente está pensando ainda em atenção primária em saúde e também em desenvolvimento de habilidades pessoais, além de reorientação dos serviços de saúde. Então, aqui a gente está vendo o nascimento da atenção primária à saúde aqui de maneira mais fortificadas. E aí, nessa carta de Ottawa, ela foi um marco muito importante ali para a promoção de saúde. E aí, alguns modelos de sistema de saúde assistenciais, a gente vai ter três grandes nomes que eu tenho o sistema de saúde beverediana. É o que o SUS, ele é apoiado, na verdade, né? Ele é o modelo do SUS hoje. Então, ele defende o acesso universal de saúde e também o financiamento, a gestão financeira desse tipo de sistema. Ele é baseado na coleta de impostos. E aí, a gente tem o sistema de saúde de Otto von Bismarck, que é o sistema de saúde bismarckiano. Ele é baseado em seguros sociais obrigatórios. E também o financiamento dele pelos empregados, pelos empregadores. E o que isso te lembra, Doc? Exatamente. Lembra o modelo das CAPs, das Caixas de Aposentadorias e Pensões, que era exatamente esse tipo de modelo. E aí, a gente vai ter o outro sistema de saúde, que é o do Adam Smith, que ele é um sistema de saúde que ele é basicamente defende a privatização. Ele é financiado ali por contribuição voluntária, como, por exemplo, plano de saúde. Então, a gente tem plano de saúde que seguem esse modelo. Mas o que a gente está focando aqui hoje é o modelo do SUS. E aí, tipos de sistema de saúde. Tem o sistema de saúde universal aqui de beverage, que ele vai defender ali o acesso universal, a promoção de saúde e a prevenção, a atenção básica, a redução dos custos e a gestão mais centralizada ali com participação popular, mas principalmente participação do Estado. E aí, a gente tem o sistema de saúde baseado em mercado, que é basicamente a defesa da privatização. É uma medicina mais curativista, não tão focada em prevenção. O custo desse modelo é bastante elevado e ele é gerido pela iniciativa privada. E, Doc, vamos ver algumas questões sobre isso? Verdadeiro ou falso? Antes da redemocratização, o acesso à saúde pública era um direito de todo cidadão brasileiro. Falso, né, Doc? A saúde só passa a ser direito de todos os deveres do Estado a partir da redemocratização de 1988 ali com a implementação do SUS. Antes disso, lembra que as pessoas tinham que ter vínculo empregatício, comprovando que tinham esse vínculo ali para poder ter acesso ao atendimento em saúde, né? Oswaldo Cruz, médico-sanitarista, utilizou moldes militares em suas campanhas de saneamento, o que gerou uma indignação da população. Qual que foi o evento resultante disso? Essa é fácil, né, Doc? Essa aqui é a revolta da vacina. Você lembra bem como é que funciona? Verdadeiro ou falso? As CAPs, que são as caixas de aposentadorias e pensões, eram um modelo assistencialista que englobava toda a população brasileira. Falso, né, Doc? De novo, as CAPs eram voltadas para os trabalhadores ferroviários ali inicialmente. Depois a gente vai ter uma abrangência maior dessas classes de trabalho, né? Ferroviários, marítimos e por aí vai. E quais que eram os objetivos do movimento pela reforma sanitária no Brasil? Os objetivos, pelo fim, né, da ditadura militar, por um sistema único de saúde e também contra o complexo, contra aquele complexo médico-industrial que estava acontecendo, contra todas essas privatizações. Então, essa indignação foram, foram uma das indignações do movimento pela reforma sanitária no Brasil. Verdadeiro ou falso? A oitava Conferência Nacional de Saúde, liderada por Sérgio Arouca, foi a primeira conferência aberta ao público e tinha o objetivo de reformular o Sistema Nacional de Saúde. Foi também muito importante para as bases do SUS. Verdadeiríssimo, né, Doc? Não tem nem o que dizer que está errado nisso aqui. Está certíssima. Qual que é o nome do modelo de saúde aplicado no SUS? É o modelo de saúde beverageiano, ou de beverage. E aí, Doc, está preparado para ver a resposta daquela questão que te fez lá no começo da aula? Se você escolheu a letra B, parabéns! Se você errou, não tem problema, tenta fazê-la de novo, ela está lá na nossa plataforma também. Tenho certeza que depois dessa aula você vai acertar essa questão. Então, a oitava Conferência Nacional de Saúde foi um marco para a história da saúde brasileira. E sobre o período que ela ocorreu em suas principais concorrências da saúde pública, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. A primeira Conferência Nacional de Saúde aconteceu em 1986, em Brasília. Apresentou diversos pontos importantes para a posterior criação do SUS. Entretanto, não houve nenhuma participação popular. Doc, falei várias vezes que teve sim participação popular na oitava Conferência Nacional de Saúde. Então, não esqueça disso. 2. Nessa Conferência Nacional, foi estabelecido um conceito amplo de saúde, não apenas ligado à dicotomia saúde-doença. Verdadeiríssimo, Doc. Foi definido, sim, nessa Conferência, que a saúde está relacionada a diversos outros fatores, biopsicos sociais, que é algo que é aplicado no dia a dia, de até hoje. E aí, 3. Por meio dos princípios estabelecidos na oitava Conferência, foi criado, posteriormente, o INPS, que promoveu saúde pública e universal. Não. O INPS, ele não era saúde pública e universal. Lembra? Ele foi ali durante a ditadura militar, e o objetivo do cerne de saúde ali durante a ditadura, ele era privatização. Super privatização. Vamos ver uma questão? Nos anos de 1930, o Brasil iniciou um deslocamento da atividade e residência na zona rural para a zona urbana. Essa mudança levou a movimentos e preocupação em relação aos direitos e à saúde dos trabalhadores. Nesse período, a saúde esteve, notadamente, marcada pelo quê? Se quiser pausar essa questão, e aí você já volta aqui para ver a resposta. Isso mesmo, Doc, pela descentralização das ações de saúde. Em resumo, Doc, você não pode sair dessa aula sem lembrar que as práticas religiosas e os usos das ervas medicinais, elas eram muito comuns ali no sistema colonial e imperialista também, e que as santas casas, elas eram hospitais, que não eram exatamente hospitais, eram realmente santas casas de misericórdia, que acolhiam as pessoas que não tinham acesso a médico, a curandeiros, a saúde, enfim. Então, inclusive, esses cuidados eram feitos por religiosos, como padres, freiras, e aí o tratamento era basicamente dar uma sopinha ali. Inclusive, Santa Casa de Misericórdia tem uma sopinha que é sopa de caridade. Então, ele era um hospital de caridade que era utilizado, que eles davam essa sopa de caridade para essas pessoas. Então, esse era o tratamento que existia ali. Basicamente, para a pessoa não morrer na rua, não morrer a bingo, porque não tinha muito o que se fazer. E aí, outra coisa muito importante em relação à sanitarização do Rio de Janeiro, que foi pela urbanização, expulsão das pessoas para as periferias, e também pelas políticas de saúde aplicadas ali pelo Oswaldo Cruz, principalmente a vacinação compulsória. Lembra também da Lei Eloy Chaves, que ela está intimamente relacionada com as CAPs. A Aera Vargas também ali, a mudança de CAP para a IAP, e durante o período de ditadura ali, o INPS. A reforma sanitária, ela lembra disso, que o cerne dela seria humanização e democratização da saúde. Então, a reforma sanitária, esse movimento, ele se baseou, não se baseou, mas esse foi um movimento que aconteceu previamente à oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi uma conferência aberta ao público. E essa reforma, esse movimento ali pela reforma sanitária, auxiliou demais, demais, demais as ideias que aconteceram ali na conferência, nessa oitava conferência, que é uma conferência que definiu a saúde como dever do Estado, que foi base ali para a implantação do SUS, que surgiu a partir da Constituição Federal, em 1988, a partir desse processo de redemocratização do país. Outra coisa também é em relação à diferença ali do sistema de saúde universal e o sistema de saúde do mercado. Lembra desses três modelos, né? O modelo de Beveridge, que está aplicado ao SUS ali, o modelo de Bismarck, que está relacionado com as caixas de aposentadorias e pensões, e o modelo Smith, que está relacionado ali aos planos de saúde. E por último, mas não menos importante, a gente tem os documentos internacionais relevantíssimos para a saúde ser como ela é hoje, como a Carta de Ottawa, Declaração de Alma-Ata e o Relatório de Dalson, que eles basicamente são documentos que preconizam a reorganização e as definições e principalmente essa preocupação com a atenção primária em saúde. Diferente do relatório de Flexner, que instituía o modelo biomédico como o correto. E essa foi a aula de hoje, Doc. Espero que você tenha gostado. Essas são as nossas referências.